O barco da bruxa tá chegando na nossa casa, crianças. Olha lá. Nós precisamos se esconder. Vamos esconder, gente? Vamos esconder a bruxa. Olha a bruxa. Escondi um lugar escondido. Eu vou esconder aqui. Escondi, esconde, 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 esconde. Olha a bruxa chegando. Olha o cinho. A bruxa. A bruxa. O que nós podemos fazer, Estevam? Ele tá chegando. Ele tá se aproximando. É o barco fantástico. Ele só me aparece. Meu Deus. Luísa, pode, Luísa. Ai, meu Deus do céu. É o barco fantástico. Vamos aqui. Vem também, Luísa. Vou mostrar aqui. Vai dar nós. Vamos esconder em algum lugar. Estevam. Eu tenho muito medo de bruxa e você. Pega as criancinhas pra fazer picadinho. Picadinho. Picadinho? Uhum. Tá com medo? Eu vi uma história uma vez de uma bruxa que pegou os irmãozinhos pra colocar dentro do forno. Ai, ai, ai. Eu faço sombinha aqui. Estevam, fala pra Heloísa não sair. Porque Heloísa, ela não tá tendo medo. Heloísa, você precisa ter medo. A bruxa é perigosa. É. Vamos lá ver. Vamos lá ver se ela já veio. Você tem coragem de olhar? Vamos lá olhar. Fica aí, mãe. Tá, tá vindo aqui. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ali tá vindo. Tá vindo. Que? Vem aqui, vem aqui, mãe. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Ai, meu Deus do céu. Não sobe aí, não, a bruxa vai te ver. Ai, meu Jesus. Vem cá, mãe. Foge, foge, foge. Não se preocupe, crianças. Eu vou pegá-los. Oh, não. O Batman está ferido. Vamos pedir ajuda pro Superman. Superman, chama Estevam. Superman, Superman. Eu cheguei, vou salvar vocês. Eu vou colocar esse barco pra fugir daqui. Ei, Batman, não tenha medo. Vai ficar tudo bem. Ei, o Batman salvou a gente. Eles desapareceram. A bruxa foi embora. Ei. 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 Obrigado.